Pequeno trecho aqui da cidade de Paulilha. Cidadezinha pequena, antiga, muitos colonizadores. Estão lá atrás. Isto aí. Mas como estou mostrando a cidade, vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma parada. Tem toda a turma aí do rachinho. Toda essa diferença. Não dá para passar devagar que vem carro atrás. Mas estamos aí. O sol está naquele de estourar mamona. Nós vamos caminhando em direção a Paulilha. Valeu, pessoal! Só mais um pequeno vídeo aí com vocês, tá bom? E essas carretas na estrada buscam granito. Aquelas... Um bloco, né? Grandão de granito. E... Nessa direção, elas estão indo buscar o granito. Muitas pedreiras. Aí, depois, as que vêm de lá para cá, vêm já trazendo os blocos de pedra. Até para fora do Brasil. Esses blocos, muitas vezes, são beneficiados aqui mesmo, para o Estado, dentro do Brasil. E outros são exportados para fora. Tem... Cada granito muito, muito lindo. As mentes, ele faz assim. Exato. Tudo, 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 tudo. Para decorar a casa aí. Isso. Muito, muito lindo, tá? Muito, muito lindo. Também é perigoso causa acidentes, né? E quando acontece o acidente, há alguns acidentes fatais, né? Nós passamos por uma cidade aí que ocorreu um acidente com uma rocha destra, com uma roca. Foi muito, muito triste. Pôs de gasolina, ele parou para abastecer. Parece que o pneu estourou e a pedra caiu de vez, causou uma vítima fatal. Muito, muito triste foi. Mas como em tudo na vida, né? Tudo na vida tem... acontece acidente, né? Acontece acidente até doméstico. Muito obrigado aí pela companhia. Estou pegando estrada aí com vocês, tá bom? Olha cada rocha lá no fundo lá, olha que coisa linda. Tem uma rocha, não sei se é possível, porque fica meio alado, não dá para filmar bem. Ela tem uma figura de um olho, mas bem idêntico com o olho. A gente chama até perna do olho. Como se fosse um olho te olhando, grandão naquela rocha. Incrível, né? Incrível, incrível. Alguns carros atrapassando, mas não vou fazer força de correr, não, que eu estou gravando aí para vocês. Estão precisando de alguma coisa aí na estrada para vocês. Aqui parece que a estrada vai acabar em cima da rocha, né? Parece que vai... Mas ela faz a cruz ao próximo da rocha. E a carreta também ultrapassa um carro pequeno, olha só. Só que o carro tinha de se bichar mais um pouquinho. Parece que ele está cochilando, ele entra vendo a carreta. A carreta está focinando a traseira dele, olha. É assim. Ah, ultrapassou mesmo. Agora tem outra para ela ultrapassou, olha. E ela vai. Só que aqui não dá para correr, é muito radar a fiscalização uma em cima da outra, olha. Aqui já é 38 km por hora, tá? É uma em cima da outra, com menos de 40. Não sei por que coloca 38, né? Parece que é para pegar mesmo com o camarada. Descansa. Vamos que vamos. E agora elas têm uma outra pesada ali na frente, que acaba amarrando o trânsito mesmo, viu? Só os motocicletas que passam. Olha a cor daquela... 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 Muito bonita. A vegetação da minha irmã, da estrada. Vamos ver isso. Está muito verde. Paisagem linda, olha, vendo o céu lá no fundo. Bem azul, com as nuvens jogadas. Muito bonito. É isso aí, meus amigos.